Movimento Universitário Chacal Carta, comunicada à imprensa Valentim, Força de Defesa Timor-Leste Nudarização Militar, libera responsabilidade da defesa República Democrática Timor-Leste Nós sabemos que o Lima-Croatia foi uma vergonha da Constituição R.D.T.L. Parte da Lima, artigo, atusida, atnuluresiné em Haruka Coninecnar, principal, macanesan, mac atugarante independência nacional Integridade territorial, no segurança externa Atua boa atlutãn instituição FFDT-li, Necnar E a loron, saluluresinlima, fulanzunyu, tinan Rua, Ruanulo Resirua, Ministério de Defesa, Lius e Comissão de Recrutamento FFDT-li, Assainota, Número Ruanulo, para C-O-R-E-C, para C-I-V, para Zigue, Valentim FFDT-li, para Número 1 Ruanulo, para C-O-R-E-C, para C-O-R-E-C, para C-O-R-E-C, para Zigue, das FFDT-li, para 2022 O dehalo-recrutamento do membro militar foi, tinan Rundua, Ruanulo Resirua, nina natureza o regime geral Ato foi a oportunidade da juventude timor tomar, feito o nome Ato la parte e a fileira Forças Armadas A vontade nacionalista, no espírito patriota, o seu juventude timor O afeto no nome, se aplica a comissão, recrutamento O FFDT-li, tinan Rundua, Ruanulo Resirua, consegue simu candidato Samutu, ema naem, riunida, atusat, Ruanulo Resirua Nem é composto o sefeto, ema, atusida, Ruanulo Resirua Ou, por cento, sanolo, vírgula, Ritulor Resirua No mane, hamuto, riunida, atusrua, Ritulor Resirua Ka por cento, valunolo, valores, cia, vírgula, Ruanulo Resirua O se total candidato será, nebe, simu, o se comissão Enquanto emana, em rua, o se número total, nebe Passa, la completa, critério geral Tamane, número total, candidato Tun, Bahia, riunida, atusat, Ruanulo Resirida Candidato Hirakneve passa, baseando em critério todo diferente Rússi, critério primeiro Critério geral, composto, Rússi, documento Formais, aplicante, Hanessan Diploma, habilitação literária Declaração comprovativa, Rússi, suco Cartão eleitoral, aplicante, no seloctal Rússi, critério específico Composto, usidade mínimo Aplicante, alturas Aplicante, aptidão física No origem, nacionalidade Tolo, critério, eliminação Para aplicante Sira Composto, usi, processo Rito, nebe, aplica Para aplicante Sira, usi, comissão Recrutamento, FFDT Tina, riunrua, Ruanulo Resirua Completo, liu Hare, liu, anuncio público Ruanulo, barra C, barra O C, O, R, E, C, barra Ki, falantil, FFDT Barra, número 1 Depois de comissão Recrutamento, FFDT Tina, riunrua, Ruanulo Resirua Membro militar Candidato Sira Passa composto, si FFDT Quase, emmaném Nelulo Resirua K, por cento Sanulo, vírgula Cinco No candidato Mane, Ramuto Atos Lima Tolululo Resirua K, por cento Valululo Resirua Valululo Resirua Vírgula Cinco O supercento Total, candidato Sira Passa Resultado, testa Nova eleição Nevei a forçar O se forçar O público A mostro Preocupação Ida Preocupação Lubuquida O se candidato Sira Nevei La Passa Candidato Barra Cladu Sate Sos O resultado Ruanunê Rafaim Rona Preocupação O se candidato Sira Nevei La Passa Movimento Universitário Xacal Hala Iniciativa O de afirma A posição Tira Artigo Ratnolo Coição Herneteli Haruka Conaba Liberdade Ecolia Na Informação União Quando Manifesta Tira Artigo Ratnolo Resirua Coição Herneteli Haruka Conaba Liberdade E reunião No Manifestação União Atu Comunica Para Público Que Movimento Universitário Xacal Desconfia Processo Recrutamento Nevei Hala O se Comissão Recrutamento FFDT Tira Rua Ruan Nú Resirua La Inha Transparância Na Código Irregularidade Específico Lio Na Política Mafioso Sistema Familiarismo Também Factos No Evidência Para Movimento Universitário Xacal Retando Candidato Sira No Lista Resultado Teste Avaliação E Anúncio Público Movimento Universitário Xacal Retando Cata Ida Candidato Balun La Iha Diploma Ensino Secundário Cala Iha La Completa Criterio Zeral Maibé Sira Beletir Criterio Específico No Criterio Eliminação Bela B Aplicante Sira No Icus Sire Naran Sire Resultado Avaliação Nian Rua Candidato Balun Elimina Teona Iha Teste Criterio Específico Teste Saúde Teste Físico Maibé Naran Sire E Resultado Avaliação Final Tolu Candidato Balun Elimina Teona Maibé Naran Sire E Resultado Avaliação Recrutamento Final O Número Candidato Passa Se Anteriormente Nia Admitido Sire Nessan Candidato Baya Militar Fou Tinan Periode Ruanul Luricir Ruanel Hato Candidato Balun Submete Documento Recrutamento Começa Rússi 2020 No Mós Maibé Naran Sai Recrutamento Etapa 2022 Há Nessan Mós Lá Atama Documento 2022 Nen Naran Sai Mós Nessan Candidato Avaliação Para Recrutamento Final Lima Candidato Balun Completado Nhe Criterio Rototo Criterio Geral Criterio Específico Criterio Elimina Para Aplicante Sire No Balun Teste Naren Admitir Nen Má Crista Admitir Nen Má Saio Si Assai Comissão Má Teste Médico Nen Resultado Díaz Nen Má Teste Físico Nen Etam Valor Díaz Má Véicos Lá Consegue Passar E Resultado Final Há 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 Fá Evidência Híra Cré Movimento Universitar Sácal Afirma Aposição Há Nen Existência Turo Artigo Há Nó Lú Res Intolo Cô R.T. Lá R.U. Kona Liberdade Associação Nian Há Té Tem Comandante Supremo Forças Armadas Nen Estado Mayor General FFDT Línea Excelência Tenente General Domingos Raul Falura Telae Cata Actu Irregulare Híra Nebe Mosul E Recrutamento Militar FFDT Línea Tinan Rururua Ruanul Lú Lú Contra Ona Consagração Número Dois Uxia Línea Hat Nú Lú Lú Sincía Constituição R.T. Lá R.U. Con A Defesa Soberanía Nen Tamba Lá Lá Servicio Militar Ture Línea R.U. Inclui Contra Mós Artigo Atosida Nú Lú Resinén Con Constituição Da República R.U. Con Forças Armadas Sira Tamba La Respeita Orden Constitucional Nomós Lá Ture Línea R.U. Noron Adet Orgán Soberano Competente Sira Utiliza Fali Nepotismo E a Recrutamento Lara Bazeba Preocupação Hira Né Movimento Universitário Chacal Ronar A Juventude Lurico Asso No Pomo Mabere Cus Con Exigência Toma Bá Comandante Supremo Forças Armadas Excelência Presidente Da República Doutor José Manuel Amozorta Bá Excelência Ministro Defesa Senhor Filomeno Paixão De Jesus Rousseff Estado Major General FFDTL Tenente Processo Recrutamento Defesa Nevena Con Irregularidade Balon Lílu E a Processo Recrutamento Ato Belhatur Dizia Credibilidade Estão FFDTL Não Mostra Respeita Ba Ordem Constitucional Não Mostra Tur Tur Lei Haruka Noron Adet Organ Soberano Competente Sira No Fugit Sai Acto Nepotismo E Processo Recrutamento Lara Tolo O Subtenente General Domingos Traul Falura Te Like Ato Forma Ato Forma Equipa Investigação Ida Belen Us Interna Instrução FFDTL Néan Nómos Acompanha Os Orgãos Soberanos Competentes Sira Ode Buca Atene No Investiga Irregulardades Sira Néan E Proceso Recrutamento Ode Foss Anção Rigoroso Membro F Ocrum FFDTL Sira Néan Comete Tur Estatuto No Lei Orgânica Instrução FFDTL Néan Há O Somos Ato Tenente General Buca Tur Militante Militar Fon Sira Nébê Passa Ona Né Teste Nébê Desconfía Manan Livros E Nepotismo Com Sistema Familiarismo Ode Proceso Atu No Caric Bele A Sira Né Direito Para Recrutamento Nó Terrenamento Ato Membro Militar Fon Lima Bucató Bucató Nébê Mós Candato Sira Nébê Prense Requisitos Testes No Hetam Valor Diak Tu Rekruta File Fali Caric Disponibilidade Ode Bele Responde Intereses Juventude Nébê Iha Nó Forti Sa Imagen Is São FFDT Linian Nó Crel Bidade FFDT Linian Duni Kodihakarak Sai Servidor Estado Li Rusi Sai Membro Militar Nén Bucató Mós Membro Fon Sira Nébê Né Antecedência História Ia Ligação Direito Hó Indonésia Cidadão Indonésia Mãe Bê Retalona Identidade Tui Administração Timor Nébê Mesmo Sida Precisa Requisito Tinan Lima Hanes Atosai Cidadão Timor Hóan Hitu Hitu Anticipa Actu Hanes Acontece Futuro Huso Para Presidente Da República Ministério Defesa Cidadão e a oportunidade para o jovem que moram em tomate. Ainda há seis militares que serviram do Estado e que os interesses no espírito do Estado. E com o livro do Movimento Universitário Sakal que esclarece para o público o objetivo principal de se comunicar à imprensa. E ainda há uma oportunidade que harmonize a instituição FFDT e a instituição transparante e o DNB durante o ano retém a confiança máxima para o governo de tomate. Nós garantimos o sistema transparante honesto e justo para a oportunidade para a juventude que moram em tomate. E o futuro pode ser a parte para garantir a independência nacional e a integridade territorial e a segurança externa. Liu-liu rola a mão-a e a instituição FFDT limiana. Viva o Movimento Universitário Sakal! Viva! Viva a juventude e o rico asuai! Viva! Viva povo timor-leste! Viva! Portavoz Argelio Bernardino Vilela Movimento Universitário Sakal Noe Janor da Cruz Movimento Universitário Sakal Noe Bernardino Simérez Representante FMTL Obrigado. Atau musulai perguntas Udabai Itana Sir Muzul tiri e o reputatement E o kari kita mohon e o benar e e o o e o 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 que é que você quer dizer? Mas o senhor? O senhor? Também, nós, nós colaboramos com o Instituto de FAPD e a investigação de Raja Hiratme. Mas, depois de fazer uma audiência com o General, como é que nós, nós temos que fazer a publicidade Mas a questão de proteger a identidade privada, mas também a investigação. Além disso, a credibilidade do FFDT é muito importante. Portanto, a comunicação com a prensa sentindo uma colaboração, que é uma única instituição que defende os interesses nacionais, integridade territorial, segurança, e que o futuro mais imagina o FFDT é muito importante. Também temos a comunicação com a prensa, com a iniciativa que não tenha atenção. A comunicação com o FFDT é muito disponível para mim. Também apresenta os factos. Evidentemente, isso é uma irregularidade. Também não é que estão querendo lidar com o FFDT, mas quando o processo de recrutamento, eles vão fazer tudo, automaticamente eles vão fazer a comunicação com a empresa. Dizendo o que essaаботão foi utilizada em umados, e que a comunicação conectar o Brasil, para que mediram aqui. Aí temos o tipo de documento a colaboração, mas que, de repente, o resultado final chega. Alguns documentos são evidentes, Mas ele está a fazer uma data física, A gente não é atleta, A gente não é prefeitura, Saúde, física, prensa. Ou seja, isso não é passagem. Se esse recrutamento é normal, Eles não são processos maisuais. Mas isso é evidente. O que você é? Não é? E o colega, o que você é? Primeiro, o que você é? O que você é? Trauma ou ameaça? Ou se você é maluco, ou se você é o que não me disse? Ou se você é o que não me disse? O que você é? O que você é? Para se sentir ameaçado. Portanto, entrega uma associação para a associação, que responsabiliza o ato, para a coordenação. Porque os espíritos, o que vocês são os militares, vocês podem ter um tempo para a escolha, para colaborar com eles. O que eles podem ser abençados. Para eles, por aí que vocês podem estar abençados. Nós também aprecem os outros. Por eles, a evidência, A gente tem que fazer o movimento universitário Timor-Leste, o movimento universitário Chacal, desculpa. Mesmo o movimento universitário Suku, tem que ter interesse no Estado e no soberano deles. Também tem que ter interesse nacional deles, no futuro, no futuro, no dia. Eles têm o FFDT, 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 eles têm o FFDT. Se você quiser falar à audiência ou ao comando, por favor, se a decisão sair da minha zona, se mantém a fazer uma decisão, ou se sair da minha zona? Portanto, não é responsabilidade da instituição que eu tenho. Questões de irregularidade, integridade, não é discussão interna, devemos apreciá-lo. Também não é questão de segurança, e está a colher com a nova política. Se é política, então até tem que eliminar. E também a decisão foi unida. Não é questão de recrutamento militar, não é questão de institucional, questão de forças, não é questão de ordem. Portanto, esse cidadão, estamos tentando colaborar. Tentando colaborar, a audiência seria em Itáhalo. E só parte do FFDT, nós temos que garantir credibilidade para o FFDT, eles têm o FFDT. É impossível, senão, o Tenente, o maior, o Farruat Tarayc, a sua família, a imagem do FFDT, não é questão de fazer o FFDT. Portanto, ainda não é que está a caracolhia, nós ainda tentamos para tomar sua disponibilidade de tomar, se encarar a audiência rumo, ou carregar a comunicação direita, ou a mí, se parte, e são competentes, e a mí a garra de se lutar. Mas a mí se tenta, na verdade, ter uma carta a audiência, ou buscar mesmo todo para ter uma audiência direita, ou então, em suas Forças Armadas, e os Tenentes de Renato. Obrigado.